Não se preocupem porque o vídeo não vai ser o último a balançar Porque vocês já leram o título né, então não faz sentido explicar porque vocês já sabem o que é o vídeo de hoje Hoje simplesmente eu e meu irmão iremos ver quem consegue manter um porquinho, um cofrinho vivo por mais tempo Não porque não é um animal, não é algo vivo ali, tá? Vocês entenderam Mas enfim, pra quem não entendeu, eu vou mostrar os porquinhos pra vocês, peraí Olha só, são esses dois aqui, os dois tem dinheiro, esse aqui é o meu, esse vai ser o do Henrique, ó Ó, tá cheio de dinheiro, meu, cheio de dinheiro, também tem nota lá dentro, tá? Se quebrar, você perde E é o seguinte gente, igual eu acabei de falar, quem conseguir manter um porquinho inteiro né, vivo por mais tempo, ganha Só que o vídeo vai ser o seguinte, não é simplesmente cuidando do porquinho pra ele não quebrar A gente vai ter que fazer algumas provas, tipo de correr, de escalar, de subir, de... Mano, vai ser muito legal Mas, antes do vídeo acontecer né, antes da gente começar a gravação Você precisa deixar o seu like, deixa o seu like aí pra gente continuar trazendo mais vídeos mais longos aqui pro canal E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, fechou? E é o seguinte, bora começar Qual que vai ser a cor do seu porquinho? Qual cor você quer? Amarelo? Então o meu vai ser o azul E é o seguinte, a gente vai fazer algumas provas e ver quem consegue manter o porquinho inteiro Eu já falei isso 200 vezes né, ok Se você deixar trincar, cair, se sair uma moedinha Mano, se você causar qualquer dano ao porquinho, você está eliminado Você perde né, então é isso E aí, quem quebrar fica com o dinheiro do outro, fechou? Porque tem muito dinheiro lá dentro, então quem quebrar... Não, quem quebrar não, pera Quem não quebrar, vai ficar com o dinheiro de quem quebrou Ah, agora eu entendi É isso aí, então bora lá começar esse vídeo Ó, a primeira prova, então vamos começar aqui pegando Esse aqui é o meu, esse aí é o seu Mano, esse porquinho é muito frágil Tipo, muito frágil mesmo, ó Velho, é muito frágil Ó, o Henrique deu a ideia aqui da gente personalizar O que você quer fazer no seu? Eu já vi que ele está com a cara de mau Ó, vou fazer assim, pra esse aqui Eu escrevi o meu nome nele, que ele vai chamar O meu vai chamar Ó Porco, Nick Como é que vai chamar o seu? Magi Porco Magi Porco, mano Me ajuda aí, né? Que que é isso, mano? Que bizarro Mas enfim A primeira prova vai ser a prova da escada Que vai ser o seguinte Eu vou mostrar pra vocês E o primeiro desafio vai ser o desafio da escada Onde a gente vai ter que subir e descer a escada Umas cinco vezes Pra ver quem vai quebrar o porco primeiro Que que é isso aqui? Me alimente Tá, bora lá pra primeira prova então Então Henrique Você começa, pode ser? Então fechou Você vai ter que subir e descer essa escada cinco vezes Segurando o seu porquinho Se deixar cair Você já perde, já tá eliminado E todo o dinheiro é meu Então ó, no já, tá? Eu vou ficar aqui, ó Pra gravar ele daqui Bora lá Ó, no já, hein? Três, dois, um, valendo! Mano, ele tá ali com o meu mão só Eita, eita Eita Quase Mano, quase É essa a graça Vocês entenderam mais ou menos como é, né? Essa é a graça do desafio Ele tem que ir, mano E não pode quebrar Esse tá mais de boa Porque é o primeiro, tá? Esse é o primeiro desafio No primeiro ele já quase tropeçou e caiu Mano, eu quero ver nos próximos Gente, eu vou fazer mais difícil Eu vou ir com o meu porquinho Segurando ele pra cima Assim, mano Olha o que ele vai Eu vou tentar ir também Gravando Algumas partes Bora lá Três, dois, um, vai! Não vou quebrar, não vou quebrar Tô cansado, véi Fui Aqui, mano Choveu recentemente Tô escorregando Mas conseguimos O Henrique deu uma tropeçada ali E quase quebrou Mas não foi Então bora lá Pro próximo Esse foi bem de boa Henrique, agora o próximo desafio vai ser o seguinte A gente vai ter que passar aqui O mais rápido possível A gente vai ter que correr de lá Passar por cima dessa rede Ir lá Voltar Passar de novo por cima da rede E chegar lá Tô lascado Esse vai ser o desafio Tem que fazer o mais rápido possível Fechou? Se quebrar Perdeu E como sempre Os mais velhos começam Então pode ir Pode ir primeiro Que você é mais habilidoso Vamos lá, Henrique No já Pode chegar aqui atrás da linha Porque aqui é melhor E voltar Sem quebrar o porco Fácil, né? Então pode ir 3, 2, 1 Valendo Não pode quebrar o porco Nossa, nossa O porco quase caiu O porco quase caiu Eu quero muito mais de perto Agora volta, agora volta, agora volta Agora volta Agora quebra, agora quebra Certeza Agora quebra, agora quebra Não quebrou Não quebrou Por que você ficou nesse medo todo? Você passou muito fácil Ele tava aqui Vai dar não Vai dar não Que eu vou quebrar meu porco Mano Pior que agora A minha vez Eu sou mais provável De quebrar do que ele Então bora lá 3 3 Eu vou pra cima aí 2 1 Já Ah, não Tem que ser rápido Vai, vai Quase Não, tem que ser rápido Mano Quase que eu caí Não, pera Eu vou ter que passar pra vocês Mano Passar aqui É muito difícil Porque é alta essa rede Ó Mano Quando eu cheguei aqui Tá meio molhado Olha só Tem lodo, velho Eu quase escorreguei aqui sozinho Mas tá vivo O porco Nicky tá vivo Então bora pro próximo desafio E a gente vai agora no balanço E a gente tem que balançar muito alto Muito alto mesmo Sei lá Mais 20, 30 vezes Sem deixar o nosso amigo Porco Nicky Ou Majo Porco Nossa, velho Magi Porco, né Sem deixar o nosso porquinho cair Então vamos ver quem consegue Então bora lá, Henrique Lembrando Tem que balançar muito alto Tipo, muito alto mesmo E lembrando Que a gente tá tomando todos os cuidados Esse balanço é muito tranquilo Muito seguro E mano Bora lá 3, 2, 1 Valer Vai cair? Não Vai cair? Não Então já pode soltar Solta ele aí, mano Que quebra Aí já perde Mano Não dá pra balançar não Porque você fica todo Mano Eu tô com a câmera E segurando o porco Você tá reclamando? Tô Eu duvido você soltar o porco E pegar de volta No ar No ar? É Vai, duvido Nossa Nossa Nossa, eu vou fazer isso também Ô câmera, câmera, câmera Vem cá, vem cá, vem Ó, segura Ó, foi Minha vez, hein Eu acho que o porco Niki voa 3, 2, 1 Nossa Calma, vai De novo Acho que não deu pra ver Não Para aí Para aí Ó, pera aí Eu acho que a gente tá balançando Muito fraco Não dá, pai, mas Eu vou mais rápido, ó Pronto Chega Mano Eu fui com uma mão só E aí que também Ok, passamos mais um desafio Parabéns Gente, agora o próximo desafio vai ser o seguinte A gente vai colocar os dois porquinhos aqui Sem cinto de segurança A gente vai na frente com cinto de segurança E eu vou dirigir meio com curvas acentuadas E aí eles vão ficar aqui e vamos ver se eles sobrevivem Gente, é o seguinte Primeiro desafio, ó Vou passar no quebra-mola Vê se o porquinho vai mexer Olha aí Vou passar meio rápido, hein Nada? Então bora lá, gente Vamos continuar Vou fazer assim Todo mundo aqui tá de cinto, hein Eu vou frear Lembrando que a gente tá em um condomínio fechado Então a rua é muito tranquila Não tem carro, não tem ninguém passando Por isso que eu tô fazendo aqui, gente A gente tá tomando todos os cuidados E agora eu vou dar uma freadinha brusca Pra ver se eles mexem, ó 3, 2, 1 Já Nada? Que bichinha? Gente, agora eu vou subir em um degrau ali, ó Aquele degrau ali E acho que o carro sobe Ó, vamos lá Eu vou subir agora com todo cuidado também E mostra o porquinho aí, hein Eu já tô subindo Ai meu Deus Ó Subi Nada? Mano, a gente tá em cima da grama E nada Calma, agora eu vou descer Ó Vou descer rápido Olha aí o porquinho Que isso, mano Então agora em vez de freada Vou dar uma aceleradinha, hein 3, 2, 1 Tá, calma Vai dar certo Gente, agora eu vou tentar Dar uma freada brusca de novo Vamos ver se dá, ó 3, 2, 1 Foi Caiu? Meu, caiu Ai, caiu Cameraliza Vê se quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Ah, mano, tá inteiro, velho Calma Acho que esse desafio do carro foi, né, Henrique? Acho que tá de boa A gente vai descer ali Eu vou lançar o próximo desafio pra vocês Que eu duvido que vai sair um porquinho inteiro daqui É, gente Ficou aqui, ó Tá vendo que tem uma sujeirinha aqui De quando o do Henrique caiu Mas, ó Prepare-se pro desafio final Ah, vai ganhar Vai ganhar? Mano, o senhor já tomou um capote Ele já deve ter trincado, sei lá Não, ele é mais resistente Ah, é, com certeza Vou ter uma blindagem Lembrando que se cair e quebrar Todo o dinheiro que tá dentro de um vai pro outro Se o meu cair e quebrar O dinheiro que tem dentro do meu é do Henrique Se o do Henrique cair e quebrar O dinheiro que tem no do Henrique é meu Então, é isso aí, mano Vai ser muito louco Vou pegar o meu que ficou aqui quietinho Não caiu, não fez nada E o último desafio agora A gente simplesmente vai ter que fazer uma trilha Que a gente conhece ali embaixo A gente vai ter que descer Ir lá no final e voltar Lembrando que choveu recentemente Tá tudo escorregando Tá cheio de mato A trilha é cheia de buraco Mano, vai ser muito bizarro Vamos lá Henrique, tá preparado? Uhum Olha aqui, ó A gente vai ter que descer isso tudo Com um porquinho de porcelana na mão É, vai ser difícil É verdade Gente, é o seguinte Eu desci aqui primeiro Pra deixar a câmera aqui Porque é impossível descer Com a câmera e o porquinho E o nosso câmera não consegue descer aqui E é o seguinte Tá lá o Henrique E mano, a gente vai ter que descer isso tudo Lembrando que tem mais trilha lá pra baixo Vou deixar vocês aqui E vou tentar descer com o porquinho Bora lá Ó, o Henrique já tá ali descendo, ó Por enquanto, de boa Ah, mano Que isso Super de boa Agora é minha vez, Henrique Fica com a câmera Porque é impossível descer com os dois Eu vou descer com um porquinho Gente, agora é o seguinte Uhum Vocês viram, né? Essa trilha é muito difícil É uma trilha antiga Que a gente passava de moto A bicicleta aqui Só que tem muito tempo Que ninguém passa Porque é muito difícil Imagina a gente a pé Com um porquinho na mão E é o seguinte A gente tem que ir lá no final E voltar Sem Cai Nossa, eu errei muito É porque eu escorri Gente, tá se colegando muito aqui Mas enfim, bora Eu já quase caí Henrique já quase caiu Mas ó, vamos lá É, é mais fácil Segurar na árvore É, aqui é horrível Tem que segurar na árvore Tem que segurar Em qualquer lugar, velho Calma que vai dar Teu mexe-me, teu mexe-me Teu mexe-me Ai, ai Mano, que trilha gigante, velho A gente já tá chegando no final dela Que aqui tem uma vista muito bonita Tá aqui o porcão, ó Vivão, já deu passeio de carro Já balançou Já foi na escada Agora tá no meio do mato Ó, mais um morrinho Mano Que que a gente tá fazendo Mano Tá escorregando muito Cuidado Pode vir Eu te seguro Enquanto você for cair Você solta o porquinho Porque aí você já quebra Você já perde o vídeo Eu ganho todinha Cuidado Ó, estamos chegando aqui Mano, eu tô me sentindo muito Num filme de terror, velho Aquele filme que a Tipo, a gente tá perdido na floresta E vai vir daqui a pouco Um monstro perseguindo a gente Uh, susto Aqui Esse é o fim da trilha E gente, olha que vista linda O porcão chegou E é isso, né Henrique Tá os dois aqui? Vambora Foi mais um desafio Mano, agora é voltar Porque descer ali foi difícil Eu quero ver subir agora Nossa, velho Segura aqui pra mim Olha isso, mano Olha aqui Ai meu Deus Calma Eu vou subir É porque eu tava segurando a câmera um pouquinho É impossível segurar os dois Mano, olha o que eu tô fazendo Estamos presos Estamos presos Eu vou tentar ir rapidão Igual quando a gente anda de moto Que pra passar assim A gente tem que ir rápido Então, ó Vou até sair de trás Velho, eu tô atolando, velho Ah não, mano Calma Ó Não dá Não dá Não dá Ah Cuidado Olha o que eu fiz Eu Por que, meu Deus? Por que? Eu tô todo sujo Pelo menos o porquinho não quebrou A gente tá atolado Ferro E gente, posso falar uma coisa? Eu tô gravando esse vídeo Antes de dar 5 horas atrás Porque às 7 horas eu tô indo viajar E eu vou ter que viajar sujo agora Eu vou até gravar um vídeo pra vocês Que vai ser muito legal Em breve no canal Mas mano Na vida real Eu estou gravando esse vídeo Poucas horas antes de ir pro aeroporto E enquanto isso eu estou Vendo o meu irmão passar E eu não E a vontade de chorar é inevitável Calma Eu vou no pique, ó É aquela parte ali que é o problema, ó 3, 2, 1, vai Nossa Nossa Mano Eu escorreguei de novo Só que eu mandei aquele famoso pulo duplo, sabe? Quando você escorrega e já põe o pé no outro lado Nossa, mano Eu tô todo sujo, velho Ah, não Ah, mano Eu ia cair de porta Eu ia, sério Eu comecei a escorregar Sabe quando você começa a andar? Só que não vai pra frente Foi eu Só que teve uma hora que eu caí pra frente, velho Sujei o braço todo Eu só quero ir embora Porco, o Nick tá aqui O seu também Mano, olha o meu estado, velho Olha o meu tênis Vem, Henrique, vambora Ai, mano Não Mano Não, meu povo Mano O dinheiro é meu Nossa, agora o dinheiro é meu Olha 100 reais ali 100 reais Mano, não tinha 100 reais O carro tá aqui Embora a pé é longe Não Ele foi embora Pegou todo o dinheiro Sobrou 1,25 Isso não dá nem pra pagar a lavandeirinha Pra eu lavar minha roupa Pelo menos o porco, o Nick vai ficar mais cheio Como é que eu vou entrar no carro todo sujo de terra? Não Mas, gente, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nossa, agora eu tenho que pegar a sujeira também Ai, meu Deus Não esquece de deixar o like, fechou? E me segue no meu Instagram também Que eu gravei lá dentro da trilha Mano, a gente viu uma coisa muito legal Me segue aí Que tá aparecendo aqui na tela Até o próximo vídeo Valeu Falou e fui Tchau Tchau